E aí, eu encontro o Bebiano e aquelas pessoas todas que foram entrando para umas salas. Era um corredor e todo mundo entrou e ficou o Bebiano parado no corredor. Aí eu cheguei para o Bebiano e falei, e aí Bebiano, tá tranquilo? Ele falou, tô. Falei, pô, e aí, onde é a tua sala? Ele falou, pô, não tenho sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, eu não tenho sala e não sei o que eu vou fazer ainda no governo. Tu acredita, Frota? Eu falei, pô, não acredito. Para mim, tu ia ser o cara, pô, tu ia ser o líbero da parada. Tu ajudou o cara a sentar nessa cadeira. Para mim, tu era o líbero. Tu não precisava nem ter cargo. Tu era o cara que ia chegar a Bolsonaro. É o seguinte, tô precisando disso. Um coordenador ali. Um coordenador, né? Ele falou, pois é, mas não tenho. E eu tô achando muito estranho as coisas, Frota. Porque começaram a me tirar de reuniões. Eu não sei para onde eu vou. Sabe, aí tentaram acochambrar ele ali na secretaria-geral da presidência. Enfim. Mas qual que era o problema com o Bebiano em si? Eu não sei qual foi o problema com o Bebiano.